Já não importa cada noite que esperei Cada labirinto que atravessei Porque o céu tem conspirado a meu favor E ao segundo de me render te encontrei Com você Meu coração se desarma, me faz bem Coloca a luz na minha alma Creio em você Que me torna indestrutível Seu amor é meu combustível Eu creio que a minha dor Já ficou quilômetros atrás Meus fantasmas